Todos os dormitórios possuem um banheiro independente com acesso à cadeira de rodas. Quer dizer que aqui existe acessibilidade para o cadeirante, não tem problema. Todos os dormitórios são com a porta já adaptada para... Mas vocês fizeram reforma recentemente, né? Sim. Essa aqui está com jeitinho de novo aqui? Ah, é, porque está pintadinho. Está tudo muito bonito. Não, não seja novo. É que a gente, quando a pintura começa a se desgatar, quando ela está pintando. A sapata aqui foi cruzada em 95. 95, isso.